Oi, bom dia, sou Nuri. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de apresentar uma receita bem fácil de fazer, né? Em japonês fala ebi avocadodon. Camarão com abacate, que fica em cima do arroz. É que a Moniz perguntou como faz aqueles comidas que vai em prata em cima do arroz, nem as saladas que ela gosta de salada. Então hoje gostaria de apresentar como faz. Esse prato é muito fácil de fazer. Além disso, ele é muito bom para a saúde. Faz muita verdura, né? E também é muito gostoso. Esse são os ingredientes. Então, vamos lá! Esse são os que vai precisar, né? O camarão. O camarão pode ser cozido, tanto faz para o sashimi, que dá para comer cruz, né? Como ele tem pretinho aqui em cima, tira com palitinho. Segundo alface, a folha que você gosta é abacate. Pode ser tomate, mas tomate, como ele é líquido, se for por um pouquinho, tá? E arroz, esse é wasabi, né? Esse é maionese, mori shui e norino. Ele é para enfeitar mais a alga, né? Para enfeitar, se tiver, se não tiver, tudo bem. Tanto faz. Primeiro, você corta tudo direitinho e vai tirar a água. Vou tirar com esse daqui, para não ficar líquido. Então, vou fazer. Então, vamos fazer. Primeiro, vamos preparar o molho, né? Coloca o wasabi, né? A quantidade que você gosta, aqui dentro. A quantidade que você gosta. E coloca o molho shui. Essa também é a quantidade que você gosta. E mistura bem. Pronto. Mais ou menos assim tá bom, né? Agora, prepara o arroz, aqui, né? Coloca as verduras assim, né? Depois, coloca o abacate. Olha, o abacate. Olha, o abacate é muito gostoso. Você pode colocar a quantidade que você quer, tá? Assim, né? Pronto. Agora, coloca. Em último, para enfeitar, coloca o nuri. E depois, você coloca a maionese. E se o gosto, né? Como eu gosto de maionese, eu vou colocar. Aqui, o nuri fica embaixo, né? Pronto. Tá assim. Aí, dekimashita. Conseguimos. Pronto. Consegui. Esse é o abacate com camarão. Ou seja, camarão com abacate. Pode ser camarão, pode ser atum, pode ser salmão. A preferência que você goste. Tá bom assim? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é difícil de comer, mas tá muito gostoso. Muito obrigada e bom dia para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.